...no direito brasileiro há alguns anos, que ela acaba falando que é possível eventual indenização por dano moral pela perda do tempo útil. Essa ideia de perda do tempo útil é muito relevante numa sociedade como a nossa, em que a gente tem vários empregos ou vários vínculos e que precisa trabalhar o tempo inteiro e depois da pandemia ainda, quando você teve esse trabalho híbrido e trabalho remoto, em que você praticamente não tem mais descanso, você acaba vivendo no seu próprio trabalho, a gente vai perceber que cada vez mais aquele tempo que você tem para o lazer, aquele tempo para você passar com a sua família, ele acaba muitas vezes sendo consumido para resolver alguns problemas do nosso cotidiano. E essa frustração desse tempo que você tem para lazer, para passar com a sua família, existe uma teoria jurídica que fala que esse momento é indenizável. E como você tem na Constituição a previsão do direito ao lazer, se você tem a frustração do direito ao lazer, essa frustração gera eventual indenização. Só que isso começou a ganhar muito corpo, muita gente começou a acabar pedindo essa indenização e depois algumas pessoas ainda defenderam um termo que hoje é o termo que está consagrado no STJ, que eles chamam de desvio produtivo do consumidor. E isso para mim é até um termo extremamente equivocado, porque quando ele fala em desvio produtivo, ele quer dizer que se você não estiver produzindo, você eventualmente não teria direito a essa indenização. Mas quando você fala em frustração do direito ao lazer e do direito a passar um tempo com a sua família, isso não é produção, você não está produzindo nada, você tem direito ao ócio, pessoal. Nós temos direito ao ócio, direito a assistir um jogo de futebol, assistir algum programa de televisão, assistir uma série, todo mundo tem direito de fazer isso. Então quando você fala em uma indenização pela perda do tempo, que eu acho o termo até mais correto, a gente está pensando nisso. Está pensando em direito ao lazer e direito para você passar com a sua família. Só que daí, quando a gente percebe que começou, quando a gente percebeu, começou a ter uma série de indenizações nesse sentido, inclusive algumas aqui na região, a gente vai perceber que isso ganhou corpo. Então muita gente começou a pedir a indenização por esse fator, pela perda do tempo. E o STJ começou a barrar, falou assim, poxa, está muita gente pedindo, isso pode gerar um caos social, e começaram a pensar com mais critério em algumas situações em que isso não ensejaria indenização. Primeiro, se a gente tiver algum tipo de aborrecimento, que ele é próprio do nosso cotidiano, o mero aborrecimento ele não gera indenização por dano moral. E mais recentemente, a gente vai perceber em um julgado de relatoria da ministra Nancy Andrigue, que houve a seguinte situação, falaram, olha, a questão do tempo, ela tem que ser avaliada sobre um contexto coletivo. Então se você tem reiteração de frustração do tempo de consumidores, a tutela correta, ou seja, a proteção jurídica que a gente vai dar para essa situação, para essa circunstância, seria uma tutela coletiva. Então isso acabou gerando, por exemplo, que as indenizações, elas ocorressem através de ações civis públicas, ajuizadas pelo Ministério Público, eventualmente pela Defensoria Pública, mas não mais naqueles pedidos de indenização pelo particular. Ah, Silvano, como que você pensa isso? Poxa, eu penso que a gente tem que pensar naquele consumidor que ficou mais tempo do que ele devia para resolver um problema de uma companhia de telefonia, mais do que o tempo que ele devia, por exemplo, numa fila de banco. Eu estou pensando muito naquele consumidor individual. Eu acho que a tutela coletiva é uma tutela importante, mas quando a gente fala em direito ao lazer, a gente está pensando naquele indivíduo, aquele indivíduo que perdeu o seu tempo de falar com a sua família, ficar com a sua família, de conviver com a sua família e também de curtir o seu ócio, que todo mundo gosta e também precisa. Tá bom, pessoal? Eu deixo vocês com essas indagações sobre o tempo e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau! Obrigada, doutor Silvano! Vamos direto para o atacadão...